Senhores, as palavras-chave hoje aqui são jogo de tiro e pre-to-play. E esse jogo aqui, além de ter tudo isso, ainda tá lançando aí um novo modo bem interessante que eu vou trazer pra vocês hoje aqui. Vamos lá. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff e hoje, como eu disse, eu trago pra vocês aqui o Black Shot Nightmare, beleza? Esse é um novo modo que tá chegando aí ao Black Shot Global no próximo dia 19 de setembro. E nesse vídeo aqui eu vou explicar a vocês como ele funciona, pra vocês já ir se preparando aí, vale a pena, porque tá bem interessante, ok? Só contextualizando aqui, pra quem não conhece o que é o Black Shot, o Black Shot é um jogo FPS, é um fast-paced, aquele mais acelerado aí. Pra quem curte muitas opções de armas, por exemplo, esse é o game, ok? Sem falar que ele tem mais de 10 modos de jogo aí, com certeza, ao menos um deles vai interessar bastante a você. Mas, como eu disse, nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre o Nightmare. Esse modo, ele chega agora, dia 19 de setembro, tá? Tô aqui no site deles já, pra vocês conferirem a página. Já é possível fazer o pré-registro, lembrando que quem fizer o pré-registro agora vai ganhar aí recompensas no jogo também. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês já correrem lá fazer o pré-registro também, ok? Vai lá! Falando aqui um pouco mais sobre o modo Nightmare, né? Os jogadores, eles são designados ali, logo no início da partida, ali no lobby, como sobreviventes e como assassinos. Isso logo no início da partida. A partida, ela se passa durante uma noite, no caso, nos sobreviventes. Eles vencem se conseguirem sobreviver a noite inteira. E os assassinos, eles vencem se conseguirem matar os sobreviventes antes que a noite acabe. É um modo simples, é simples, é objetivo e divertido, né? A gente conhece bastante essa fórmula de vários jogos aí. Só lembrando que os sobreviventes, os que são mortos, no caso, eles viram assassinos também. O negócio é uma insanidade total. Isso pode ser interessante. Beleza? Fixou a mensagem aí? Então é isso. Só que enquanto você aguarda até dia 19, que o modo vai chegar pra todos, beleza? Enquanto você fica aguardando, você pode baixar o jogo hoje mesmo aí e dar uma olhada nos outros modos. Como eu disse, tem diversos modos aí que você pode sair testando. E aí, incluindo modos mais conhecidos, como o Search and Destroy, ou o Team Deathmatch, ou o Team Flagmatch. Além, claro, de um modo ranqueado pra você testar aí as suas habilidades. É um modo competitivo. Só lembrando que esse modo, ele é baseado nos zero points. Tem recompensas sazonais também. Show de bola. Também temos um modo aqui chamado de Clan War. E aí, nesse modo, os clãs dos jogadores, eles podem se enfrentar pra poder progredir ali no ranking, né? E obter ainda mais recompensas. É isso que todo mundo quer, né? São as recompensas. Então, tem várias formas de conseguir. Então, senhores, Blackshot, ele tá aí online há mais de 10 anos no mundo inteiro. Tem uma comunidade fortíssima aqui no Brasil também. Tem servidores dedicados. Tem suporte total em português. Então, assim, pacote completo pra você ir lá, baixar, jogar e se divertir à vontade. Ok? Vai lá e faz teu pré-registro pra guardar o modo Nightmare. Ok? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Eu sou o Capitão William Hope. Na guerra sua paixão.